Bom dia, boa tarde, meus amores do canal Cléo Fofoqueira, né? Sentiram a minha falta, meu povo? Pois é, mas aqui estou eu de volta. Vamos falar da festa de Gabi Martins, né? É, Gabi Martins, aquela namorada, esposa, mancebada. Será que ela é também amante? Dizem que também é amante, né? Menina jovem, linda, que deu uma festa. Festa, inclusive, a real amizade que acabou dando confusão na festa foi com quem? Com Graciele Lacerda, que se encontrava lá. Meu Deus, agora é minha vez. O canal Cléo Loyola tomou e foi a vez da Zilu, agora é a minha. Cara do céu, me deixa em paz, cara. Estava tão maravilhosa a festa. O que você vai falar? Gente, vocês viram a festa? Para, Safira! Que assim, né, meu povo? Sabem como é que é Safira, Hulk, Perador? São meus doguinhos lindos, meus três filhos de quatro patas que eu amo. Vamos falar dessa história agora, do barraco que aconteceu na festa aí do Terrier. É, do Terrier, aquele que fez a música. Mas o dono da lancha é o Cabeça Branca. A champanhe que em banca é o Cabeça Branca. O que novinha na hora da selfie. Junto com as amigas o coroa nunca aparece. Gente, vamos falar disso agora e foi um barracão. Bom, para você que está chegando agora no canal Cléo Fofoqueira, eu já peço para você se inscrever. E se inscreva e ative o sininho. Toda vez que tiver um vídeo novo, você vai receber diretamente onde você estiver. E não esquece, galera, deixa aquele super like para a gente, porque quando você deixa, fortalece as nossas plataformas digitais de maneira fórtex. Então já vai lacrando com o dedinho, com o dedão, com o pezinho, com o pezão. Ou até com o seu nariguinho ou o seu narigão. O importante é você já dar aquele joinha para a gente. Tem horas que eu faço vídeo com muito deboche, porque tem que debochar de certas situações mesmo. Outras não, porque aí a gente fala mais sério, né? Mas nesse caso aqui, gente, estava-se lá a festa de Gabi Martins, que é intitulada também como fazer parte da gangue das amantes. E ali, elas conversando e tal, a gente já estava vendo fotos do Zé Botinha, direto lá com o Terrier, aquele chamego, aquele abraço, entendeu? Os dois juntos, na realidade, e as duas amantes também. Mas na realidade, o que aconteceu? E arrumaram a confusão lá para saber quem é que realmente poderia ganhar na liderança das amantes. Então tinha muitas outras lá na festa de Gabi Martins. Mas a amante até hoje, gente, que lidera todas as redes sociais, quando você posta vídeo e ela falou que é ela, é Graciele Lacerda. Não! Não, não sou eu! Eu sou! É, eu sou! Eu sou amante! Mas vocês acham que elas só não são amantes, casadas, noivas, mulheres? Só sei que elas colocaram papo em dia e foi uma amizade colorida a festa inteira. Dessa Gabi Martins lambendo, Graciele Lacerda, que Zé Botinha já estava até constrangido, né? Porque na realidade era uma festa mais de gente jovem, né? Zé Botinha já estava com quase 150 anos, né? E a gente sabe que ele ficou bastante desconfortável ainda com o relinchou, que eu vi nos stories dele, porque ele me bloqueou. Mas eu tenho outro Instagram. Eu fui lá ver nos stories dele, ele dizendo, Ai, estou aqui na festa de Gabi Martins. Aí, dentro de cavalo, vem. Ela é minha amiga há tempo, besta. A gente é amigo, ó, de tempos atrás, quando a gente batia o ponto junto. Mas agora quem está liderando somos nós. E as amantes mais famosas somos nós. Mas é que o que mais dá envolve no YouTube, meu bem, Sou eu, Graciele Lacerda Camargo, sangue puro. E sempre serei. Esse é o amor de vitória. Triflex, closet, meu bem, aliança de casamento, meu cavalo que eu ganhei o ano passado, carro de 3 milhões e a casa pra mamãe, pra passar a virada de ano lá. Gloroiola, você inveja a minha vida e da ex do meu marido, da Zilu. Remédios, pelo amor de Deus. Não conto, não, gente. Pelo amor de Deus. Mas aí, solução, é ou não é? Quem é a maior das amantes? Conta aí pra nós, ou ninguém amante. Todo mundo é esposo e é mulher. Beijoca, meu povo. Fiz esse vídeo com muita resenha, pra gente ir pra dar gargalhada. Porque se toda hora for trazer notícia ruim nos canais, nem a mente da gente aguenta. Sorria, porque você tem o privilégio pra fazer isso, porque você está aí, ó. Fortex, ó. Cuide do mental. Eu cuido do meu. Uh, 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 uh Obrigado.